Na última vez que morri por você, éramos vir e viver, não fazia morrer. Metade camisa de força, metade liberta pra ser. Na última vez que sofri por você, era feliz e sabia, eu sabia porquê. Certeza era o teu, devanei o meu meio, o teu jeito de olhar. Na última vez que vivi meu lugar, era ao teu lado, ao teu lado morar. Na última vez que perdi não sabia, que o amor se escondia querendo brincar. Na última vez que regi seu bailar, era pra sempre, pra sempre lembrar. Que a última vez que sorriu, eu estava a te olhar. A última vez que morri por você, éramos vir e viver, não fazia morrer. Metade camisa de força, metade liberta pra ser. Na última vez que morri por você, era feliz e sabia, eu sabia porquê. Certeza era o teu, devanei o meu meio, teu jeito de olhar. Certeza era o teu, devagar. Na última vez que vivi meu lugar, era ao teu lado e ao teu lado morar. Na última vez que perdi não sabia, que o amor se escondia querendo brincar. Na última vez que perdi não sabia, que o amor se escondia querendo brincar. Na última vez que regi seu bailar, era pra sempre, pra sempre lembrar. Que a última vez que sorriu, eu estava a te olhar. A última vez que morriu, eu estava a te olhar.